Vamos dar sequência porque a gente acompanha também o drama nas regiões urbanas com casas alagadas, comércio destruído. Em outro lado também está o agro, que foi duramente afetado. O Conselho Monetário Nacional, inclusive, autorizou a renegociação do crédito rural com produtores da região. Reportagem agora da Luciana Verdolim. Deputados da bancada ruralista planejam se encontrar a partir desta terça-feira com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O objetivo é discutir novas medidas de socorro ao agronegócio do Rio Grande do Sul, que assim como todas as atividades econômicas do Estado, vai ter sérios problemas por conta das enchentes. O Conselho Monetário Nacional já anunciou que financiamentos agrícolas poderão ser prorrogados emergencialmente para 15 de agosto agora deste ano. O CMN anunciou o seguinte, que fica autorizada a prorrogação de parcelas da dívida principal e juros das operações de crédito rural de custeio, investimento e comercialização, que tenham vencimento de 1º de maio ao dia 14 de agosto. As operações de crédito rural serão corrigidas pelos encargos financeiros do contrato. O deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, elogiou a iniciativa, mas lembra que é preciso avançar ainda mais. Em uma catástrofe como esta, nós temos múltiplas situações absolutamente distintas no Estado inteiro. E nós precisamos achar regras que sirvam de conforto e abriguem legalmente a possibilidade do tempo de carência, quantos anos precisamos para fazer a prorrogação desse débito, de tal maneira que o produtor tenha condição de cumprir essas obrigações. Senão não cabe no orçamento dele. Nós vamos fazer essa decisão definitiva. Estamos indo para Brasília hoje à noite e amanhã nós estaremos em reunião permanente para encontrar com o ministro da Agricultura, ministro Fávaro, uma alternativa para todos os produtores do Rio Grande do Sul. O governo já admite a possibilidade de ser necessária a importação de arroz e feijão. Medida provisória editada na semana passada autoriza a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz. De Brasília, Luciana Verdolim. Mano Ferreira, aí a tentativa de apoio do governo, vai ter apoio para tudo isso, Mano? Olha, é um apoio importante, né? A gente sabe que o agro brasileiro é a locomotiva do nosso crescimento e num momento de tanto sofrimento é importante ter medidas de recuperação a esse setor econômico.